Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da outlet da Mizuno, da Só Marcas Outlet. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que fortalece demais este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. Lembrando que aqui no canal temos novidades semanais das melhores outlets de São Paulo para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. E no vídeo de hoje irei mostrar tudo o que você pode encontrar por aqui na outlet da Mizuno. E olha só galera, começamos bem aqui, encontrei o modelo do Wave Frontier 12, saindo por R$ 499,99. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. E olha só, mais um modelo do Wave Frontier 12, este aqui numa coloração bem bacana, curti bastante, saindo por R$ 499,90. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho, ele é muito importante para entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E olha só galera, encontrei este modelo bem casual, saindo por R$ 349,99. Aqui na loja você encontra uma grande variedade de produtos, e aí aqui na compra de dois ou mais itens, você tem descontos progressivos. E aqui você também encontra opções do Wave Creation. E aí Se inscreva no canal 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 E olha só galera, aqui você também encontra modelos mais em conta E olha só... E olha só... E olha só... Encontrei aqui o modelo do Ace saindo por 279,99 Achei muito bonito este modelo aqui nesta cor E olha só... 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 E é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, você que curtiu este conteúdo, deixe o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades e até o próximo vídeo.